Hoje inicia o novo tempo da tua vida O tempo de cantar chegou Adore e exalte a esse Deus Eu tenho um Deus tão bom pra mim Eu tenho um Deus tão bom pra mim Me levantou o chão, me fez campeão Mudou a minha história Se aconteceu comigo, vai acontecer contigo Deu um braço de vitória Agora o deserto já passou E o tempo de cantar chegou Agora o deserto já passou É o tempo de cantar É o tempo de adorar De bradar O tempo de cantar chegou Exalte a esse Deus Eu tenho um Deus tão bom pra mim Exalte a esse Deus Se aconteceu comigo, vai acontecer contigo Deu um braço de vitória Agora o deserto já passou E o tempo de cantar chegou E o tempo de cantar chegou Agora o deserto já passou É o tempo de cantar É o tempo de cantar É o tempo de adorar De bradar O tempo de cantar chegou 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 Obrigado.